Eu tava pulando que nem um doido É verdade, foi por isso que a gente perdeu, mas amanhã a gente ganha outra, tá? Tchau Ah, mas se eu eliminasse esse cara, pelo menos eu ia matar um Meu Deus, ele matou sete, ó Ele é muito bom, não dá pra gente jogar contra ele não, porque ele é muito bom, ele é melhor do que eu E nem meu irmão Então, eu também Tá, tchau Miguel, até outro dia Tá, tchau